Muito bom dia, viajantes! Então, bora conhecer mais uma das prainhas de Itaipu. Pra quem viu o vídeo anterior, viu que nós saímos da prainha lá do Terminal Turístico Alvorada de Itaipu, mas nós estamos já em outra prainha também de Itaipu. Nós estamos agora no Terminal Turístico Balneário do Ipiranga. Se eu não me engano, se não tiver certo, eu vou deixar escrito aí em cima. A Nicole tá ali passeando com o Tico, a gente tá dando uma voltinha, é um sábado de manhãzinha, e aqui tem um lago bem legal que dá pra tomar banho. Aqui tem uma pequena, mas bem pequena faixa de areia mesmo, e nós passamos a noite aqui. Nós chegamos ontem de tarde, e aí a gente chegou, se informou ali, não tinha ninguém na recepção, tinha só um senhor que tava trabalhando. Ele falou que podia ficar, que não era cobrado, que geralmente só final de semana, que o pessoal passava nos quiosques aqui cobrando. Mas hoje nós já estamos saindo de manhã, a gente só mesmo veio pra passar a noite. A vó ficou estacionada ali, porque tem um totemzinho que tinha energia e água. E claro que um viajante não vai perder a chance de encher suas caixas d'água, pegar um pouquinho de luz ali pra usar. Nós até íamos fazer um churrasco aqui nessa cidade, tem várias churrasqueiras aqui. Nós íamos fazer, só que daí tinha muito mosquito, tava meio quente, e aí fazer fogo com calor também não deu certo. Mas ontem a gente continuou nosso projeto fitness e até deu uma corrida aqui na beira do lago. Tem essa calçada aqui, ó, que faz a volta em todo o lago. A gente aproveitou ontem também pra voar o drone aqui também. Sim, e aqui não tem Wi-Fi liberado que nem lá no outro parque que a gente tava. Mas tem um Wi-Fi pago. A gente pagou R$8,00 pra usar por um dia, porque a gente precisava por questões de trabalho. Mas é bom saber que tem essa opção, porque a nossa internet da Claro, ela tá funcionando bem nos centros, mas quando a gente vem pra um lugar um pouquinho mais afastado, não rola. E a velocidade é muito boa. Falava que era ilimitado também o uso de dados, e a velocidade era 20, alguma coisa, né? Acho que era. Mas era bem rápida mesmo, funcionou super bem. A gente até veio dormir um pouco mais próximo pra ficar com a internet, por que nem a Nicole falou, por questões de trabalho. Mas agora a gente tá indo já pra nossa próxima prainha de Taipu. Que não é essa aqui que a gente quer mostrar pra vocês. Tem uma aqui, segundo lendas aí, parece que tem uma estrutura um pouco melhor, e que dá de tomar banho também. Então a gente tá indo lá conferir. Já chegamos na cidade aqui de Santa Helena, mais precisamente no Balneário Santa Helena. E a gente não entendeu muito bem, porque aqui é um balneário, que esse ali do lado parece ser o Balneário Santa Helena, e esse que a gente tá aqui, ó, o Balneário Terra... Terra das Águas. Nós já andamos de vã pelos dois, procurando alguém pra dar informação, pra ver se pagava, se podia pernoitar, e não achamos ninguém. Aí até que a gente achou esse lugar aqui, que parece ser um pátio meio que destinado, ó, pra motorhome. Lá atrás parece ser o centro administrativo, mas também não tem ninguém. Então a gente ficou aqui porque a gente viu que já tem o motorhome, então tem tomada aqui também, tem torneira. E lá na parte dos quiosques, que é aquela parte mais pra lá, tem bastante gente, e tem bastante gente com cachorro, né? E o Tico, como vocês sabem, não gosta muito de se socializar aí. Então a gente já procura sempre um lugar mais afastado. Aqui, bem na nossa frente, tem um lago, uma prainha aqui de areia, que depois a gente vai mostrar pra vocês. Então aqui é bem tranquilo pra gente aproveitar, tá bem pertinho da vã. Só que antes a gente vai ter que fazer uma pausa pra fazer almoço, porque a gente tá morrendo de fome. E não tem muita coisa, né? É, não tem. A gente comprou umas coisas ontem pra churrasco, tem algumas coisinhas de almoço até, mas pro café a gente não tem. Daí por isso que a gente não tomou café e agora tá faminto. Enquanto o almoço vai ficando pronto, e a Nicole que tá cuidando dessa parte, eu vou garantir o pão do nosso café da manhã, de amanhã. E esse pão aqui, ele tem até uma técnica diferente, ó. Ele usa o Tang Zong. É um pré-fermento que a gente faz com fermento, leite e água. Coloca no fogo, mexe, e aí vai fazendo a massa, e daí depois a gente mistura isso aqui junto, e aí mexe, e aí faz depois o pão normal. E o almoço quase pronto? Quase pronto. Mas pra quem acredita que esse pão vai ficar pro café da manhã, de amanhã, é iludido. Porque geralmente pão quentinho a gente come quase tudo logo que sai do forno. É, isso é uma briga já de anos, já, gente. Geralmente, ah, vou fazer o pão, Nicole, pra semana. Acontece o quê? O pão sai do forno quentinho, a Nicole vai lá, pega a margarina, a manteiga, passa no pão e come metade do pão numa vez só, né? Então acaba não dando certo, tem que fazer mais um pão depois. Vocês estão achando o quê? Que tem um baita de um lago lindo desse, e a gente não ia encher a nossa boia de melancia. Só podem estar loucos, né, Nicole, que a gente não ia brincar aqui. Bem capaz, né? Até parece que a gente é adulto. E, ó, a gente tem essa bombinha aqui, é de uns anos 50 PSI. Deve estar um barulhão aí. Achei que nem ia dar conta de encher, mas está enchendo. Está bem devagar, mas está enchendo. E o nosso almoço está quase pronto, ó. Vai ser bem fitness hoje, ó. Saladinha, franguinho, arroz, frango feito na nossa airfryer, que está funcionando. E, ah, tem mais um queijinho coalho, né? Hoje vai estar bom, né? Hoje vai estar bom. E chegou a nossa hora de se divertir. Até o Tico vai vir aproveitar junto, né? É, ele vai ficar pertinho na água, ele não vai porque ele não curte. Está bem quente. Essa aqui é uma faixa pequena até de areia, assim, faz só uma voltinha ali, ó. Mas vamos ver como é que está a água. Eu estou curioso para saber como é que está a cor dessa água. A água está bem transparente. Vai estar morninha, mas não tanto a um ponto que esteja quente, né? É, não. Mas está bem boa. Tá, vamos finalmente botar essa boia. A gente nem lembrava que essa boia tinha vindo, né? Ontem, acho que foi ontem, estava mexendo no nosso armário de cima da cabine e daqui a pouco eu falo para a Nicole, nossa, olha o que eu achei aqui a nossa boia. E aí agora, no outro dia, a gente vem parar num lago aqui, tribom, para botar essa boia. Mas com licença, que agora a gente vai aproveitar, né? Uma diferença da águas aqui para o Parque do Alvorada, lá, é que aqui é areia. Lá era um barro vermelho, que nem a gente tinha falado, aqui é uma areia realmente. Então é um pouco melhor de entrar. Passamos a tarde toda ali no lago. Um banho muito bom, está bem quente, mas não está quente demais. Foi incrível, né? Essa tarde, olha, deu para aproveitar bastante. Eita, tipo, quase caiu aqui. E ele ainda conseguiu ficar perto da gente, ali fora da van, então é sempre bom quando ele consegue, né? Ficar num espaço assim mais livre. E vamos ver o resultado do meu pão, ó. Ver como é que ficou. Adivinhem, né? Capaz que não ia estar faltando um pedaço ocupado, é aquela lá, ó. Ela veio e assaltou aqui já o meu pão. E a gente está fazendo umas limpezas hoje, na verdade ela estava fazendo uma limpeza, ela estava fazendo outras coisas. Mas como a gente falou, viu, pão quentinho aqui não se cria, não adianta, não fica muito tempo na forma. Contei que tu roubou o meu pão. Vá! Mas eu já tinha avisado antes, então não foi roubo. Foi premeditado, então. Foi tudo premeditado. Mas ficou bem fofinho, olha só. E eu não comi sozinha, né? Eu fui lá e levei uma fatia pra ele no lago. A gente estava lá tomando banho, a Nicole, que nós botamos a saia enquanto tomava banho, né? Daí a Nicole veio aqui e foi lá, levou uma fatia pra mim também. Eu sou boa. Tá, esse crime está perdoado. Finalzinho de tarde, a gente veio dar uma caminhadinha aqui, aproveitar o pôr do sol e vamos aproveitar também já pra mostrar um pouquinho da estrutura aqui do lugar. Esse aqui é o outro lado, não é? Onde a gente está, teoricamente é o outro balneário. Tem quadra que eu não sei se está aberta pra qualquer um. Bom, na verdade a porta está aberta, mas não sei se tem que reservar. É bem bonitinho aqui, no pôr do sol fica bem legal, porque o sol se põe lá. Agora até já foi, mas sempre pracinha. Ah, tem uma placa, nós temos que tirar foto na placa, né? Ah, verdade. E agora, aqui foi uma parte que a gente veio, cogitou, né? Pra vir pra passar a noite, mas daí como não tinha tomada aqui, a gente foi pro outro lado. Agora a gente vai, vamos fazendo a volta por lá e sair aonde que a gente está lá estacionado. Tem muito quiosque aqui no parque, muito mesmo, assim, eu nunca vi nada disso e muita vaga de estacionamento. É uma coisa absurda, assim. Quando a gente veio, nós ficamos até meio que com medo, porque tipo, nossa, isso aqui vai lotar, né? Porque tudo aqui onde a gente está é vaga de estacionamento, do outro lado ali também, e em todo parque tem vaga. Daí nós pensamos, baixa, isso aqui vai virar uma baderna, né? Não lotou, mas uma baderna mais ou menos. Aonde a gente vai aqui tem música muito alta. A galera não respeita muito essa parte da música alta. Em cada quiosque, a galera tem uma caixa de som. Isso é um pouquinho ruim. Tomara que não se estenda de noite, né? Pra gente dormir. Porque perto de onde a gente está estacionado lá, tem gente colocando música bem alta. É, lá está mais alta do que nos quiosques aqui. Lá está realmente muito alta. Então é bem complicado. A gente viu que tinha bastante reclamação na internet, que o pessoal vinha para esses parques no final de semana e botava música muito alta. Era uma reclamação geral, a gente já estava preocupado. Nós até estamos aproveitando essa voltinha aqui para ver se a gente achou alguém do parque, porque até agora a gente não achou ninguém. Nós perguntamos para alguém que estava fazendo limpeza, nos indicaram para entrar ao lugar, não tinha ninguém. E até para ter certeza, você realmente não paga, porque não tem informação nenhuma. A gente até achou uma casinha, a gente está indo ver ali agora para ver se paga ou não. E até é uma questão, né? Se tipo realmente paga e tal. Deveria ter alguém também fiscalizando um pouco essa parte do som aqui, porque realmente incomoda. Está muito alta, exageradamente. Conseguimos mais informações. Nós encontramos um pessoal ali que faz a vigilância aqui no parque e eles nos falaram o seguinte. Para entrar aqui no parque, passar o dia, não cobra nada. Às vezes, até Motorhome, eles disseram que às vezes chega no sábado, é só para passar a noite, eles não cobram também. Mas até a gente comentou que estava pensando em ficar ali uns dois, três dias. Aí eles falaram que às vezes eles cobram a taxa ali. Só que teria que ver com o pessoal da administração que agora já não está mais, ficou até umas cinco e meia, mas amanhã eles vão estar por aí. E aí outra informação também que ela nos passou é que ou a gente pode ir ali na administração, mas geralmente eles passam ali nos quiosques para fazer essa cobrança. Porque geralmente o que é cobrado são o aluguel dos quiosques. A parte de Motorhome, ela diz que não sabia exatamente muito como funcionava. Nem valores, ela não sabia dizer. nem valores, a gente perguntou se ela tinha uma estimativa, mas ela realmente não sabia. Então vamos esperar. Vamos esperar até amanhã de manhã ver o que acontece, a gente atualiza você. E sobre o som, ela disse que até a meia-noite pode ter música, mas depois da meia-noite não pode nem baixinho, nem nada, que daí eles fazem o pessoal desligar para ter o descanso ali. E ela nos explicou também, eu perguntei a questão que parece ser dois parques, ela nos contou que tinha esse parque que era esse que a gente estava visitando agora e aí depois fizeram esse outro daqui, que daí foi meio que uma praia artificial, digamos assim, deles chamam de praia velha, praia nova, mas na real é tudo o mesmo parque. E como aqui onde a gente está estacionado essa parte do Motorhome é mais tranquila, ela disse que por isso que o Motorhome nem pode ficar naquela parte de lá. E agora a gente já está até fora do parque, que a gente veio caminhando, acabou saindo aqui, mas agora a gente vai fazer a outra volta. E até complementando, no início a gente falou que andou pelo parque procurando alguém para ver se pagava, se não pagava, ela nos disse que realmente durante o dia eles ficam circulando, eles não ficam ali na guarita, por isso que a gente não encontrou ninguém, porque eles só vêm à noite para ali. É, eles da parte da vigilância, né? A parte da administração é realmente só um prédio que tem ali. Não sei o que aconteceu, porque a gente não viu ninguém lá também. É, também não tinha ninguém. não sei. Ó, invadiu um quiosque aqui para mostrar para vocês. Olha só que estrutura legal. Pia, torneira, churrasqueira, tem duas mesas até, bem grande, ó. Tudo coberto. é muito bom a estrutura, né? Muito bom. Tomada 220, tomada 127, olha, e tem vários quiosques. Gente, tem muito, deve ter, sei lá, olha, uns 300, 400 quiosques aqui, né? É, não sei, chega tanto, mas é muito. E esse aqui tem uma placa ali de locado com a data e o nome da pessoa, até. É, eles já deixam... Nossa, está muito escuro. Gente, nós estamos tentando configurar ainda a GoPro para ver se melhora a gravação ainda é noite porque eu estou achando muito escuro. Se alguém sabe até como fazer essa configuração, eu já mexi em todas as coisas e não achei. Mas, enfim, a gente viu que eles já deixam até locado ali com o nome certinho, as que estão reservadas. Olha, é bem legal a estrutura aqui, a organização também. Nós não entramos para ver o banheiro, mas teve um pessoal de motorhome ali do lado de nós que eles falaram que for o banheiro é super ok. Eu não sei se a GoPro vai captar bem aí, mas aqui está uma um festeire, aqui é bagunça. É muito carro, é muita música para todo lado, criança gritando. Ah, beleza. É, aqui é o Tendel. Agora nós já estamos na outra ponta aqui da prainha e fizemos uma parada até para tomar um milkshake também, né? É, dieta boa, boa, né? Ah, é para isso que eu corro. Correu hoje? Hoje não, mas hoje eu nadei no lago. Não, não nadou não, ficou só em cima da boia. E tem música de novo, gente. Está bem difícil de gravar aqui porque quando a gente pega a câmera começa a música, vai de novo, vai ter uma lua bem legal. Mas agora vamos voltar lá para o motorhome que está lá daquele outro lado. e aí Música Bom dia para vocês, primeiro café no deck aqui ó, e a nossa vista é das melhores impossíveis, tá certo que tem um poste de luz aqui na nossa frente, vamos focar lá no lago, e até foi para testar o nosso deck, afinal essa ainda é uma viagem teste, a gente tem testado todas as coisas aqui do motorhome, para saber se vai ter que fazer algumas modificações ou não, e o deck está aprovado né? Super aprovado, aquela alça que a gente colocou ali, facilita demais para subir, ficou ótimo mesmo. É aquela alcinha ali ó, ficou muito bom, antes quando não tinha era meio ruim e às vezes até meio perigoso né, porque o deck como a gente passou o verniz é um pouco liso, então a alça foi uma boa coisa feita aí. E o resto ó, o encosto está bem firme, pelo menos eu acho que não tem perigo da gente cair, e nós já estamos pensando aqui agora, imaginando quando a gente tiver com uma vista mais bonita, de repente um rio, uns pinheiros, um monte nevado, vai ser bem legal. Um lugar mais isolado né, aqui a gente está no meio da civilização. É, a gente está num parque cheio de carro passando, pessoas passando né, a gente espera fazer aí mais um acampamento, às vezes quando não tiver muito, muitas pessoas vai ser bem legal. E a vontade de não sair daqui, porque olha só a quantidade de árvores, está bem fresquinho. E o lago gente? Hoje de manhã eu entrei no lago, eu fui correr, voltei, estava calor, estava suado, eu vou entrar nesse lago, esperando que a água estivesse bem gelada né, que nada, a água estava quente, quente mesmo, tipo muito quente, muito bom um banho de manhãzinha assim, para acordar foi bom. Convidei a Nicole, ela não quis ir. Eu acho que ele está me enganando que essa água estava quente para eu entrar lá. Não, estava boa mesmo. E hoje, vamos para mais um teste, esse aqui a gente já usou na verdade no tempo da Clotilde ó, vamos usar hoje a nossa churrasqueira, porque gaúcho que é gaúcho tem que fazer um churrasco né. Para quem não conhece ó, essa aqui é a nossa churrasqueira portátil, é uma maletinha super fácil de transportar, ela vem até com a grelha. É super rapidinho para montar também e é super fácil depois até para lavar e para guardar. Olha só, ela é toda com encaixe ó, mas ela fica bem firme. E essa aqui é de inox, então ela não tem risco de enferrujar. A gente comprou pela internet, pagou, eu não me recordo o preço, mas não foi tão caro não, foi um pouco mais caro por ser de inox. Mas o churrasco vai ter que aguardar um pouquinho, porque agora temos que fazer uma tarefa que é descartar a nossa caixa de esgoto ali né. É, já está meio cheia, vamos descartar antes de lavar a louça até. É, e por sorte tem um monte, um monte, um monte, um monte de bueiros né, de lugares aqui que a gente pode descartar. Levamos um susto danado agora gente. Coloquei a extensão aqui de novo, agora que eu cheguei com a avô, deu um estouro ali e ficou tudo preto. E olha só, arrebentou o fio aqui. E estranho que ficou a noite toda né. Sim, estava funcionando bem. É, a noite toda ficou ali, agora eu só tirei para ir descartar ali o esgoto. Quando voltei coloquei, a sorte que foi depois que eu coloquei a mão, assim, eu larguei e aí depois deu um estouro, foi bem estranho. Mas nem sei agora. Vamos ver, de repente eu arrumo e tento colocar de novo. Tem um desjuntor, ainda nem caiu o desjuntor ali. Até vou ver se não queimou nada de equipamento lá dentro. E hoje é dia de gravar sobre o abacaxi. Quem viu o vídeo do Paraguai, sabe do que eu estou falando. O Thiago está ali ó, fazendo um vídeo completinho para vocês. E esse deve ser um vídeo que vai, deve ser um dos próximos vídeos que vai ao ar. Eu não sei se depois desse aqui ou um dos próximos, mas logo logo vai ter tudo sobre ele. A extensão arrumada já, 100% para a outra. E ó, churrasqueiro bom é isso aqui ó. Fogaréu pegando, pronto já para colocar a carne, carvão já em brasa. E o nosso carvão é carvão argentino ó. O pessoal tinha um carvão mais barato argentino. É claro que a gente não ia perder a chance né, de pegar um carvão mais barato né, não por ser argentino. Ah, e antes que eu me esqueça, chamo o selo mão de vaca. E finalmente saiu o primeiro churrasco da viagem ó. Tem carne, tem franguinho, tem até um queijo que a gente achou no mercado. E tem também um pãozinho que estava quase queimando e o Thiago já tirou. Agora eu vou gerar polêmica forte aqui. Espero que vocês estejam bem preparados. O ponto da carne é esse aqui gente. Me desculpa. Não, não, calma aí. Esse aqui não é um carvão, é a carne mesmo. Eu sei que ela está mais escurinha, mas... Não é que ela caiu, ela nem caiu no fogo. Não, dessa vez, dessa vez nem caiu lá na churrasqueira no carvão. Ah, por favor gente, esse aqui é o ponto da carne ó. Se é para comer carne crua, eu pego uma vaca aí no pasto e eu saio de dentada nela. Vai ter um monte de gente, eu achei, que vai dizer que essa carne está torrada. Que isso aqui realmente é um pedaço de carvão que passou do ponto faz umas quatro horas. Mas é assim que a gente gosta. E outra, zero gordura. Vocês não acham nada de gordura porque não. Não precisa de gordura para a carne ficar boa. A gente fala que gosta de carne seca e todo mundo... Ah, mas tem que ter uma gordurinha. Não tem que ter gordurinha não. Que fique claro que a nossa família toda pensa diferente da gente. É carne crua e gorda. É isso aí ó. Mas a estrela do churrasco está aqui. Olha só que tônica linda. Olha só, bem geladinha né. A estrela do churrasco está aqui. Não. Mas o que a gente quer de verdade é comer logo esse churrasco para ir lá ó. Para a estrela do lugar que é o lago. Porque está quente, a gente ficou na beira da churrasqueira. A única coisa que a gente quer agora é pular na água. Esse lago é bom demais. E a gente passou outra tarde inteira ali nele. Estava super refrescante. É bem quentinha a água. Olha, uma delícia. E agora, antes das 5h30, a gente já tinha se programado para tentar falar com alguém da administração. Mas sem sucesso de novo. Na verdade, a gente ficou esperando o dia todo ali, a manhã toda. Porque tinham dito que o pessoal passava. Não passou ninguém né. E nós ficamos o dia inteiro ali. Porque na parte da lagoa, quando a gente foi, é na frente. Então a gente enxergaria se alguém viesse ali. Não, nós ficamos até cuidando para qualquer coisa. A gente saia correndo e ia lhe falar. É, e a gente foi para a lagoa, era 2h já. Então o pessoal disse que eles passavam de manhã. É, o que nós estamos achando é que deve ser igual àquele outro balneário que a gente passou lá atrás. que durante a temporada eles devem cobrar e fora da temporada não devem cobrar. O que a gente achou muito estranho, até ali na frente da administração não tem placa. Falando de valor, falando de camping, reserve aqui, pague aqui, não tem nada. Só fala do quiosque. É o único lugar que a gente achou, acho que era uma plaquinha no quiosque, né? No quiosque. Para reservar. E não tem em todas as entradas, hoje quando eu fui correr de manhã até eu cuidei, em todas as entradas nos pórticos aqui não tem ninguém, não tem placa, não tem nada. Então, não sei, vamos ver. De repente a gente vai ficar até amanhã, vamos ver se amanhã a gente consegue achar alguém ali para perguntar. E o que a gente está vendo é que hoje é meio que o último dia da temporada assim mesmo. Eu acho que meio que já acabou, só que as barraquinhas lá eles estavam tudo nos falando, que hoje eles já vão desmontar tudo. E tem algumas barraquinhas só, não são todas, né? A gente viu que tem mais ali, mas estão fechadas já. Então, parece que passou a temporada, já ficou algumas pessoas, mas já estão indo também. É. E aqui já temos a primeira foto da nossa viagem para colocar ali, no nosso cantinho de fotos. Essa câmera é uma câmera instantânea, uma Instax Mini 12 que eu ganhei de aniversário do Thiago. E que a gente mostrou lá no Paraguai e a gente viu depois uma igualzinha, bem mais barata. Mas ela é muito legal, ela é tipo a Polaroid, né? Só que é mais moderna um pouco assim. A qualidade da foto não é com uma câmera profissional, mas ela deixa com um ar muito vintage, assim, é bem legal. Mas foi um presente incrível, eu amei. Eu sempre quis ter uma câmera dessas, ele sabia. Eu sempre quis ter uma câmera ali e ver a foto saindo da hora, era um sonho. E vai ser muito legal para a nossa viagem, porque a gente vai poder tirar fotos incríveis aí em lugares. E deixar aqui no nosso cantinho, vai ser bem legal. E como é só uma viagem ainda em teste, né? Então vamos passar mais algumas informações aí para vocês. Agora vamos falar um pouquinho da nossa bateria. Na Clotilde, a gente tinha uma bateria e duas placas solares. A gente não tinha muito autonomia, assim, ela... Geralmente a gente tinha luz ali para o dia, carregava durante o dia e a gente conseguia, às vezes, usar durante a noite. E o inversor a gente conseguia usar somente, né? Se tivesse o sol. Durante a noite a gente não conseguia. Lembrando que era um outro inversor que a gente tinha naquela época, era um da usina. Dessa vez, a gente tem duas baterias de 240 amperes e três placas solares. Não mudou tanto assim. Vou te dizer que a gente esperava que melhorasse muito a nossa questão da autonomia. Mas não foi muito o que aconteceu, não. Nós trocamos o nosso inversor e esse sim. Esse a gente super indica, porque nós notamos uma diferença muito grande no consumo. O da Clotilde, quando a gente ligava o inversor, a gente notava que a bateria já caía direto. Mesmo que não tivesse nada ainda consumindo. Só pelo fato dele estar ligado. Ele já consumia. Esse inversor, o que a gente viu, é que quando a gente liga ele, se não tem nada ligado, por exemplo, o computador, o merfryer, ele não consome praticamente nada da bateria. A gente nem vê mexer a bateria. Mas quando liga alguma coisa, claro, ele vai consumindo ali proporcionalmente. Mas as nossas baterias, a gente vê que tipo assim, ela carrega durante o dia, chega a 13.4, por exemplo. Aí ela começa a cair conforme vai caindo a noite. E o que a gente nota é que ela se mantém até um pouco mais do que era na Clotilde. Por exemplo, ali nos 12,2, 12 volts. Tipo assim, teve uma vez só que ela baixou para 11,7. Foi bem preocupante. E porque pegou, acho que uns dois dias de nublado direto assim. A gente teve que trabalhar e tudo mais. Mas a gente esperava ter uma autonomia realmente maior. Nós estamos sim considerando trocar essas nossas baterias por baterias de lítio. Porque estão falando por aí que o consumo, que a eficiência dela é muito melhor. A gente vai pesquisar sobre isso ainda. Porque até agora a gente só viu algumas pessoas falar, mas não muito a fundo sobre o assunto. Então a gente vai pesquisar mais. Se vale a pena, porque elas são bem mais caras. E também já considerando para quem viu aqueles vídeos passados, que a gente pesou o Kakaroto. Viu que ele está ali no limite do peso, até passando um pouquinho. Então já para adiantar também um pouco nessa parte de diminuição do peso. Porque elas são bem mais leves. Mas o principal também que a gente queria falar aqui para vocês. Que eu fui perguntar para o pessoal que nos vendeu esse kit solar. Com as baterias, abrir o painel e tudo mais. O que era o ideal da parte da bateria. O que era o melhor, tipo assim, não que era o melhor. Mas quanto que não poderia deixar baixar? Quando ela baixou a 11.7, a gente se preocupou e perguntou. Porque a gente sabe que a bateria funciona por ciclos. Então nós perguntamos. Até quanto que ela realmente pode baixar sem prejudicar a vida dela. E aí eles nos passaram uma tabela que a gente até então desconhecia. Primeira vez que a gente vê. E olha que quando a gente foi pesquisar, principalmente para a construção na Clotilde. Nós pesquisamos muito sobre essa parte energética. Essa parte da luz no motorhome. E em momento algum eu vi essa tabela. E acho legal compartilhar com vocês essa tabela. Eu vou deixar ela aí. E vou falando um pouquinho sobre ela. Eu perguntei para eles. E eles me falaram o seguinte. Que o máximo que ela poderia baixar, para não prejudicar tanto a vida útil dela. Seria perder 30% da carga total. Ou seja, chegar até aquela parte de 30%. Que a tensão dela seria em 12,2%. Então aquele realmente seria um limite bom para ela. Mas essa tabela é bem interessante. Porque ela fala como é que funciona a durabilidade estimada ali da bateria. Tem algumas coisas que realmente não tem dados do fabricante. Não sei se a Moura, por exemplo, se não fez testes ou o que. Mas mais ou menos ali. Uma bateria, por exemplo. Mantendo sempre um nível de descarga máximo de 20%. Ficando em 12,3%. Ela vai funcionar durante mil ciclos. Mais ou menos 2 anos e 9 meses. Nesse 30% que ela falou. A bateria duraria 1 ano e 8 meses. Eu até acho pouco realmente. E ali vai baixando conforme baixa. Por exemplo, na nossa. Que ela chegou a descarga de 70%. Ficando em 11,7%. Ela duraria apenas 200 ciclos. 6 meses e meio. Então se tu está querendo construir o teu motorhome. E quer ter essas informações. Durante a tua viagem. Já tira um print aí da tela. Volta aí o vídeo de pausa. Tira esse print aí. Para te ter. Já né. Guardar e realmente cuidar sempre da vida útil da tua bateria. Nós vamos fazer mais um teste ainda. A gente vai ficar mais um tempinho na estrada. Vamos ver essa parte da autonomia. Porque hoje está funcionando meio que assim. Meio que parecido com o que era na Clotilde. Carrega durante o dia. De noite. Baixa ali para uns 12,2. A gente até consegue ligar um pouquinho o inversor. Dá uma carinha rápida. Por exemplo, no computador. Mas ela vai baixar para 12. E aí durante a noite. Como o frigobar fica ligado. A noite toda né. E climatizador. Agora nesses dias quentes. Ela vai baixar dos 12. E isso realmente não é bom. Até tipo assim. Até para explicar só um pouquinho melhor sobre essa parte. Ela nunca baixou dos 12. Só uma vez né. Só uma vez que ela foi para o 11,7. Tirando isso ela nunca baixou. Ela geralmente fica nos 12,2 a noite inteira. E ela não baixa. Com o frigobar ligado a noite inteira. Ela não baixa disso. Ela se mantém no 12,2. A gente até acha um pouco estranho que ela se mantém. O que a gente notou de diferença. De uma para duas baterias. É que as duas baterias. Ela mantém um pouco mais. Mas sempre nessa tensão mais baixa. Assim de 12,2. Eu não sei se a bateria. Tipo assim. Tu carrega nos 13,4 por exemplo. Mas se digamos. A tensão operacional. Sempre tende a ir para o 12. 1,2 e se manter. Eu não sei realmente como funciona. Essa parte da bateria. Bem complexa assim. Mas é mais ou menos isso. Ela nunca baixou. Só que a nossa autonomia. Meio que continua de um dia. Carregou de dia. Usa de noite. No outro dia. Se não tiver sol. O outro ficar numa sombra. Provavelmente ela vai continuar. Meio que caindo. E outra coisa que a gente queria falar. Essas placas solares monocristalinas. Carregam muito melhores. Do que as policristalinas. Na sombra. Durante o sol. Quando tem um sol nelas. Elas são meio que iguais. Carregam super rápido. Mas a gente até falou lá no vídeo das placas solares. Que falava que a estimativa era pouca coisa a diferença. Mas não. Ela realmente carrega muito melhor na sombra. E vai ser com mais esse pôr do sol. Que a gente vai encerrar esse vídeo. Então até a próxima. Até. E agora vamos arrumar a casa. Pro nosso café da manhã. Não. Tá estranho. Tchau. 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 Obrigado.